O Leozinho vai mandar pras maiores de idade As que quigam, que batem, que jogam com vontade O Leozinho vai mandar pras maiores de idade As que quigam, que batem, que jogam com vontade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem E rebola Copa no bar então Que rama na festão O Leozinho vai mandar pras maiores de idade As que quicam, que batem, que jogam com vontade As que quicam, que batem, que jogam com vontade O Leozinho vai mandar pras maiores de idade O Leozinho vai mandar pras maiores de idade As que quicam, que batem, que jogam com vontade As que quicam, que batem, que jogam com vontade O Brinquedo vai mandar pras menores de idade O Brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem E rebola com vontade FG da Mídia O melhor do Paridão TV Potência O melhor do Paridão